Para achar em pauta, Bô, Êxodo capítulo 12, versículo 43 a 50, diz assim E há, disse a Moisés e Arão, esta é a ordenança de peça, todo estrangeiro não a comerá, e todo servo homem que for comprado por dinheiro, tu o circuncidarás, e assim ele comerá dela O morador e o empregado não comerão dela, em uma casa se comerá, não levarás a carne para fora da casa, e não lhe quebrarás os ossos, a assembleia toda de Israel fará isso E se um estrangeiro está hospedado contigo, e foi feita a peça de Iá, seja-lhe circuncidado todo macho, e assim ele se aproximará para fazê-lo, e será como o cidadão da terra, e todo incircunciso não a comerá É instrução única, seja para o cidadão, e para o estrangeiro que vive no meio de vocês E o fizeram todos os filhos de Israel, quando Iá ordenou a Moisés e Arão, assim eles fizeram Este é o Peça de Yeshua, é o tema dessa paraxá em pauta Em meio a um cenário confuso, de rios de sangue, nuvens de gafanhoto, infestações de rãs e mortes de primogênitos Iá, o Deus libertador, ordena um rito de celebração Vocês irão celebrar a libertação que eu estou dando a vocês E ali ele instituiu o rito, e ali ele dá todos os detalhes dessa nova celebração, chamada Peça Para conseguirmos servir a Deus corretamente, precisamos aprender mais sobre ele Aprender sobre o nosso Deus não é fácil nem rápido Se tentarmos conhecer o nosso Deus em apenas uma ou duas semanas, em um ou dois meses, na verdade nada saberemos sobre ele Antes mesmo de Iá tirar Israel de dentro da servidão, ele já foi instruindo como é que seu povo iria proceder para celebrar essa libertação Interessante isso, né? O nosso Deus é assim, quando ele deu a Moisés a instrução, por exemplo, acerca da cura da Metzorá, a lepra Ele disse, esta é a instrução para quando alguém for curado da lepra O nosso Deus é assim, antes da vitória vir, ele já diz o que ele quer Ele não existe só para dar vitória aos humanos Há um propósito em tudo, há algo que ele quer de nós antes de qualquer coisa Precisamos sempre estudar sobre o nosso Deus para entendê-lo, senão vamos entender errado E há a ver todas as coisas antes delas acontecerem Isso é uma coisa que nós humanos nunca conseguimos entender Ele vê os acontecimentos antes deles acontecerem E ao olhar para seu povo preso lá no Egito, ele já tinha vislumbrado o povo liberto e servindo a ele fora dali Interessante notar que nas pregações que nós ouvimos geralmente dentro do cristianismo As pessoas que falam como se estivessem transmitindo o recado direto de Deus Eles falam, tipo assim, ó Deus está dizendo hoje aqui que ele vai realizar todos os desejos do seu coração Isso é mentira, Deus não fala isso E há o Deus eterno, ele não fala dessa forma O foco dele não é realizar todos os nossos desejos O que nós vemos com base no texto da palavra de Deus Ele falando para Moisés, para Faraó O que Deus fala é Essa noite eu vou libertar vocês para vocês me servirem E fazerem toda a minha vontade O recado que ele mandou para Faraó é Liberta o meu povo para o meu povo poder me servir Em primeiro lugar, nós temos que ir servir a Deus E não ir buscar a nossa vontade O negócio de, olha meu povo Todos os seus desejos serão atendidos esse ano Não, você não foi chamado para Deus fazer todas as suas vontades E há o Deus de Moisés Ele nos promete vida, vida de verdade Que Yeshua chama de vida em abundância Mas a vida em abundância A vida de verdade que Deus nos promete Não é a vida de rico, não A vida de verdade que Deus promete É o que vai vir no futuro da Nova Jerusalém É vida sem dor, vida sem guerra Vida sem choro, sem tristeza Vida sem satã, vida sem demônio Vida que não acaba mais Vida sem morte Essa é a vida que Deus nos promete Mas antes de a gente receber isso Primeiro aprendemos a fazer a vontade dele Primeiro a vontade dele, depois a nossa No texto de Lucas, Yeshua diz assim Qual é o senhor que manda o servo se sentar e comer Sem que antes o sirva Por acaso aquele senhor teria que agradecer ao seu servo Porque o seu servo o serviu E ele conclui dizendo Diga pra você mesmo Sou um servo inútil Porque eu só fiz o que tinha que ser feito Lucas 17, 9 e 10 Isso não está escrito por acaso Ao tirar seu povo do Egito Iá estava estabelecendo o padrão de servidão No qual Israel era contado como sua família Ele estava contando o povo de Israel como sua família Família de Deus Rocheia, o profeta Oséias Ele escreveu a palavra profética de Deus Dizendo Quando Israel era criança Eu o amei E do Egito chamei o meu filho Na visão de Deus O povo de Israel sempre foi filho dele E pensa ter um valor muito forte No meio do povo de Deus Não só o povo judeu Como o povo messiânico Que faz parte de Israel espiritualmente Eu, antigamente Como pessoa Eu achava que os messiânicos das nações Não tinham nada a ver com Pessa Não tinham relação Não precisavam participar Nada disso Ah, isso é coisa exclusiva de Israel Mas tem um porém Em Êxodo 12, 49 Sobre Pessa E a diz É instrução única Lembrando que instrução em hebraico é Torá Ele fala sobre Pessa dizendo É instrução única Para o cidadão E para o estrangeiro Que vive no meio de vocês E aí nós somos novamente lembrados Que em Yeshua Hamashia Todo fiel que vem das nações E se torna um com o judeu Yeshua Passa a fazer parte de Israel Em Yeshua Hamashia Eu não sou judeu Eu sou parte de Israel Porque eu fui enxertado em Israel Assim como um ramo É enxertado na oliveira Aquele ramo não é oliveira Mas ele é parte da oliveira Eu não sou judeu Eu sou parte de Israel Tem gente que ainda não entendeu isso muito bem A partir do momento que eu me unia Ao corpo de Mashiach O corpo messiânico espiritual Eu também faço parte de Israel E consequentemente Também sou filho de Abraão É por isso que Yah, o deus de Abraão Diz no texto O estrangeiro que habita no meio de Israel Também deverá comer do Pessa Até porque Conceitualmente falando Cordeiro de Pessa Representa o próprio Mashiach Yeshua O cordeiro foi abatido E o sangue dele foi usado Para marcar os que pertencem a Deus Como foi lá no Egito O sangue do cordeiro Foi passado nos umbrais da porta E quem vivia nas casas Com aquele sangue na porta Estava guardado dos castigos Que Deus ia lançar sobre o Egito E aí depois Yah manda seus servos Os hebreus Comerem a carne desse cordeiro E aí acontece a mesma coisa Quando Yeshua diz aos seus doze Quem comer minha carne E beber meu sangue Eu o levantarei no último dia Quer dizer Aquele que é parte integrante de Israel E participa de Pessa Esse tem parte com Deus de Israel Por isso nós também Os messiânicos que não somos judeus Hoje nós conseguimos compreender Que os estrangeiros que aceitam Testemunho de Yeshua Eles se tornam israelitas Filhos de Abraão Nos tornamos parte de Israel Shaul HaShali Conhecido como Apóstolo Paulo Escreveu aos romanos dizendo Nem todos os de Israel São Israel Mas em Isaac Se chamará uma descendência para ti A versão bíblica Até colocou de uma forma Meio torcida Nem todos os de Israel São de fato israelitas O texto diz No original grego Nem todos os de Israel São Israel Os israelitas De carne e sangue Os judeus de sangue Eles ainda não são capazes De compreender isso Nem todos os de Israel São Israel Mas em Isaac Será chamada uma descendência Para ti Por isso Quem pertence a Deus Por meio de Yeshua Hamashia Também deve olhar Peça como uma ordenança Para si Mas aí vem a pergunta Que não quer calar Visto que não somos Israelitas de carne e sangue E não temos laços culturais Com o Israel natural Que é justamente Quem conduz o rito de Peça Como devemos participar De Peça Da mesma forma Que os judeus participam Devemos seguir O mesmo ritual Que o judeu segue Na verdade Esses ritos estabelecidos Que tem hoje em dia Estabelecido na letra da Torá Esses rituais Como ritos estabelecidos Eles são para os judeus Peça cabe a nós No sentido espiritual Nós das nações É o que eu sempre digo Nós precisamos Antes de tudo Entender o significado messiânico De cada coisa Que está na Torá Nós precisamos entender O sentido messiânico De Peça Quem é judeu Participa de Peça Do jeito que o judaísmo Rabínico procede Mas nós não temos Nenhuma ligação Com o judaísmo Rabínico Quem não é judeu De sangue No certo Nem deve participar Do rito de Peça Como ele é praticado No judaísmo Rabínico Porque uma coisa Puxa a outra Daqui a pouco O cara larga O legado de Yeshua Está no judaísmo Rabínico E o judaísmo Rabínico Você se lembra Ele não reconhece Yeshua Como cordeiro De Deus Ele não reconhece Yeshua Como cordeiro Vitalício De Peça O fato De eles não Reconhecerem isso Faz toda a diferença Como assim Eu explico A partir do Pôr do sol No dia 14 De Aviv Que na verdade Já é dia 15 Porque em Israel O dia muda Depois do pôr do sol A partir do dia 15 De Aviv Que a Bíblia Coloca como Abib Porque eles não entendem Direito o funcionamento Do alfabeto hebraico Primeiro mês De Israel Aviv Não é Abib É Aviv Dia 15 De Aviv O mandamento É comer matzah Pão sem fermento E o chamado maror Erva amarga E aí naquele rito Original O cordeiro Era abatido Nas dependências Do templo E a carne dele Era comida Um cordeiro Por família Não podia ser cozido Tinha que ser assado Um monte de coisa O dia de peça Já se iniciava Com cada família Comendo pão sem fermento E as ervas amargas E é claro Previamente a isso Todo fermento Deveria ser tirado de casa A gente sabe Que o fermento Tem um significado Dentro da Bíblia O fermento Tem referência Com tudo aquilo Que está dentro Do ensinamento Religioso atual Mas não faz parte Do que Deus deu Isso tudo Para nós messiânicos Que não somos Judeus de sangue Isso tem um significado Muito importante Porque o que a gente Lendo no texto Na letra da Torá É que a coluna central Da celebração de peça Era o que? Era o abate Do cordeiro A coluna central De peça Era o abate Do cordeiro Porém Porém Visto que Yeshua É o cordeiro De Deus Que foi abatido Em substituição A todo e qualquer Abate ritual Que era exigido Peça para nós Agora gira em torno Do reconhecimento Da messianidade de Yeshua Tudo antigamente Tudo antigamente Que era exigido Abate Do animal Cordeiro Tudo espiritualmente Foi substituído Pelo sacrifício Chamam de sacrifício Mas no texto original É abate Todo abate De cordeiro Do animal Que era necessário Para alguma coisa Dentro do judaísmo antigo Foi substituído espiritualmente Pelo sacrifício De Yeshua Assim como os hebreus Foram libertados Da condição De serem escravos Do mundo Assim também Yeshua Nos libertou Da escravidão A qual nós estávamos sujeitos Vivendo sem Deus No mundo E sem Torá Nas nossas vidas Peça faz com que O cordeiro designado Por Deus Entre em nossas vidas Nós trazemos O cordeiro de Deus Para dentro de nós Como? Fazendo como eles fazem? Abatendo o animal Cordeiro e comendo? Não Nós trazemos O cordeiro de Deus Para dentro da nossa vida Primeiramente Pela prática Do Seudat Seudat Ha Adon Que chamam de Santa Ceia A Ceia é realizada Da maneira errada No cristianismo E no meio evangélico Pelo que Yeshua Fez com os discípulos Antes de partir Para sua morte O Seudat Na verdade mesmo É o que? Para nós O Seudat Para nós Ele não representa Apenas um Kidus Uma refeição introdutória Do Peça Rabínico Como alguns dizem Não O Seudat A Ceia Para nós É a releitura De Peça A gente sabe Lendo os textos Da Bride Hadashah Nova Aliança Que muitas coisas Yeshua veio Não mudar Ele não mudou A Torá Ele interpretou Corretamente Então a partir Do ensinamento Que Yeshua Deu Como Mashiach Intérprete Oficial da Torá No certo O Peça Para nós E não deveria ser Só para nós Mas vamos deixar O judaísmo De fora um pouco Dessa conversa Para nós Que somos messiânicos Não judeus O Seudat Radon Na verdade mesmo Não é apenas Um Kidus Ele é A nossa prática De Peça Alguém vai pensar Assim Esse cara Está falando besteira Como é que A ceia do Senhor É Peça Para nós Como é que é Em Lucas 22,15 A gente vê no texto Yeshua No momento de Peça Bem próximo Ao dia da morte dele Yeshua diz Aos discípulos Desejei muito No texto bíblico Vem escrito Desejei muito Comer essa Páscoa Convosco Páscoa é invenção Do catolicismo Aquele momento Chamamos de Santa Ceia Ele estava dizendo Desejei muito Comer esse Peça Com vocês Antes de ir sofrer No texto em questão Yeshua Está se referindo A aquilo que nós Chamamos de Seudat Aquilo que nós Chamamos de Santa Ceia Yeshua está se referindo A isso como sendo A celebração de Peça Portanto Para nós Messiânicos Que não temos parte Com o judaísmo Rabínico Fazer o Seudat A Ceia do Senhor Corretamente Como foi ensinado É nosso Peça A maioria do judeu Messiânico e Nazareno Não ensina assim Atualmente Eles não ensinam assim Mas por que? Eles invocam Todo o rito Estabelecido pelo Judaísmo talmúdico Ainda Mas por que Eles fazem isso? Porque eles são judeus E o judaísmo atual Seja rabínico ou não Seja talmúdico ou não A estrutura do judaísmo Nunca sai de dentro De um judeu Acho que pelo menos Isso a maioria já entendeu O judaísmo nunca sai De dentro de um judeu Porque ele é criado Dentro de todo aquele Sistema de vida Então Quando um judeu Se torna messiânico Nazareno Ele traz muita coisa Da estrutura Do judaísmo rabínico Os judeus messiânico De hoje em dia Eles celebram Seudat Todo o shabat Mas Considerando-se Que o Seudat A ceia do senhor Para nós É o peça Messiânico Nós poderíamos também Assim Celebrá-lo uma vez por ano Como é feito o peça Sem prejuízo algum Para a nossa vida espiritual Até porque Yeshua não deixou Nenhuma regra clara Sobre Se é toda semana Se é todo mês Ele apenas disse Fazer isso todas as vezes E todas as vezes Falando para um povo De origem judaica Pressupõe que é todo o shabat Porque é quando eles se reúnem Então seja uma vez por ano Ou todo o shabat Isso aí não influi em nada Apenas devemos fazer Todas as vezes Como Yeshua mandou Como ele ordenou No judaísmo rabínico Existe um ceder de peça Que tem o chamado ragadá Que é a ordem Como é feito O cerimonial E por causa da existência Do judaísmo messiânico Que também é composto De Budeu Existe a ragadá Também messiânica O ceder de peça Messiânico Inclui orações Em nome de Yeshua E etc e tal E apresenta Yeshua Como sendo o cordeiro de Deus Claro que Israel Não reconhece Esse ceder messiânico Mas ele existe Mas no fundo A verdadeira logística De peça É aquilo que Deus Transmitiu a Moisés Lá atrás No Egito Chegado o dia De peça Comemos o cordeiro E levamos o sangue dele A entrada de nossa casa Isso tem sentido espiritual Para nós Nós que somos messiânicos Por meio de Yeshua Hamashia Nós já trouxemos O cordeiro designado Por Deus Para dentro da nossa vida Ao reconhecer Yeshua Como o machia prometido E ao realizarmos o saudade Que ele ordenou Dizendo Fazer isso em memória De mim Estamos trazendo a carne E o sangue dele Para a nossa vida Para dentro da nossa vida Como eu já citei Ele disse Quem comer minha carne E beber meu sangue Eu o levantarei No último dia Essa expressão Faz de referência Ao que? Ao saudade A ceia do Senhor Que é o peça messiânico Você consegue compreender isso? Se você reconhece Yeshua Integralmente Como machia Se você procura viver E sentir E pensar E agir De acordo com o que Yeshua Ensinou Se você não tem Nenhuma dúvida Da função da obra dele Nesse mundo Se você se larga Por inteiro Nas palavras dele E não troca Nenhuma ordenança dele Por práticas culturais Do judaísmo atual E se você não tem Nenhum problema Em deixar as pessoas Saberem que você É discípulo de Yeshua Que o seu Deus É o Deus de Israel Então pronto Você já come E bebe a carne E o sangue dele Como ele disse Ainda tem muita gente Que quando começa A conhecer Yeshua E estudar as coisas de Israel Ele é tomado de repente Por uma paixão arrebatadora Pelas coisas do judaísmo Pelas coisas culturais E aí ele passa A misturar A confundir um pouco E passa a transitar No limite da contradição Às vezes Até sem perceber mesmo Aí o sujeito Passa a dar mais valor A Mishiná E a Kabbalá Do que é o caminho Do Nazareno Tem muitas sinagogas Ditas messiânicas No Brasil Que gastam tempo Devorando Halahashu Hanarur Gilgú Neshamote E outros fermentos Que isso tudo É fermento Nada disso Conduz o sujeito À obra de Yeshua Nada disso Conduz o sujeito À mentalidade messiânica Pelo contrário Tem até ouvido Falar de judeus Que abandonaram Yeshua Porque tentaram Encaixá-lo No judaísmo rabínico O sujeito Queria Yeshua Mas ao mesmo tempo Queria o judaísmo rabínico Mas é uma coisa Contrária a outra Não tem como Juntar as duas Se você quer andar Com Yeshua Não faça isso Não tente Misturar o judaísmo rabínico Com o legado de Yeshua Não tente encaixar O caminho do Nazareno Dentro do judaísmo talmúdio É impossível O próprio talmúdio Foi criado Estabelecido Por pessoas Que queriam se destacar Do legado nazareno E pra isso Eles criaram Normas contrárias Ao caminho Pararam de orar Ajoelhado Por exemplo Por quê? Porque o catolicismo Faz isso Passaram a cobrir A cabeça com talite Porque Shaul Disse que quem ora Com a cabeça coberta Desonra a própria cabeça E aí o sujeito Pensou É, vamos passar A fazer o oposto Do que eles fazem Só pra mostrar Que nós não temos Nada a ver Com esse esfarçante Esse Yeshua Damos graças a Deus Que Yeshua Já estabeleceu Um dia Pra trazer Israel De volta Ao seu juízo Correto Se assim não fosse Os homens Iriam continuar Fazendo modificações E alterações Em suas práticas Religiosas Até se sentirem Completamente fora Do Yeshua Farsante Entre aspas Você me entende O que eu estou falando? Nós das nações Que ainda estamos Começando a caminhar Com Yeshua Vamos começar Corretamente Em nome de Yeshua Hamashia Amém Amém